A palma tá bom? Tchau! Assim ó, comigo! Já ouviu! Hoje eu vou Fechar os meus olhos E empregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou Fechar os meus olhos E empregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Ei, ei Esse é o texto que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pôr e sou o divino Então me faz me querendo do Senhor Eu sei Se quiser me dar Tudo que eu tenho Pode me esparrar Eu tenho de tuas mãos Mas deixe-me apenas no meu coração Porque foi a morte que você fez a mão E me empurrou E me empurrou Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu andar sobre as águas Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu viver a multiplicação Me dá o poder de filho Porque eu necessito Da sua multa Me dá o poder de filho Fazer-me sobre mim A virtude do Altíssimo Se eu penso que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pôr e sou o divino Então me faz me querendo do Senhor E crescer em mim Se quiser me dar Tudo que eu tenho Pode me levar Eu venho de tuas mãos Mas deixe-me apenas no meu coração Porque foi a morte que você pôs a mão E me empurrou E me empurrou Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu andar sobre as águas Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu viver a multiplicação Me dá o poder de filho Porque eu necessito Da sua multa E me dá o poder de filho Fazer-me sobre mim A virtude do Altíssimo Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu andar sobre as águas Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu viver a multiplicação Me dá o poder de filho Porque eu necessito Da sua cultura Me dá o poder de filho E eu não me dá o poder de filho Obrigado.